E aí beleza? Aqui quem fala é o Mukha trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 4 E hoje eu vou trazer algumas informações que a gente estava discutindo ontem na live na Twitch Primeira delas é que o pessoal já chegou lá falando que a Duracell está com a treta com a Microsoft e com o Xbox Porque a Duracell afirma que os controles do Xbox usam pilha por conta de um acordo E a Microsoft é meio que forçada a utilizar as pilhas por causa desse acordo E logo eu fui pesquisar e já vi que a Microsoft já rebateu, falou que não, não tem nada a ver Ela não é obrigada, ela mostrou lá alguns relatos de que os próprios fãs da Microsoft Afirmam que eles querem ter mais opções de utilizar pilha, utilizar bateria Ou até mesmo no meu caso, eu mesmo não uso nem pilha nem bateria Eu só conecto o cabo USB no controle e conecto no Xbox Funciona normalmente, sempre utilizei assim Eu já vi que tem a galera que fala que pode dar problema, né Mas assim, nunca deu problema pra mim, cara Eu sempre utilizei assim durante anos, tá E pelo que eu fiquei sabendo também O controle do Xbox, ele funciona via o wireless, né A informação que é passada, né Do controle pro console Parece que não é pelo cabo Então acho que essa questão de input lag também Acho que a questão do cabo não deve resolver não Se o sinal é passado via o wireless Mas mesmo assim, a resposta é muito rápida, né Então eu acho que, no meu caso Se eu quero que viesse com bateria ou não Eu sinceramente, eu prefiro com a pilha E eu tenho a opção de poder trocar Porque geralmente quando vem a bateria Geralmente não tem a opção de abrir, né O controle ali Ou você tem que levar num técnico Se caso a bateria estragar, né Aconteceu alguma coisa Eu nunca utilizei o controle do Play Pra não saber a questão de durabilidade Se dura 3, 4 anos E quanto tempo dura essa bateria, né E o preço também, né Que é mais importante Vamos para mais uma corridinha online aqui Agora a gente vai de Ford GT Esse carro aqui é top demais É um dos carros que eu só pego às vezes mesmo Pra matar a saudade Esse carro Honda NSX 92 O pessoal não gosta que eu pego ele Que é um carro muito OP Outra coisa que até o Bruno Estava comentando na live Que o controle do Série X Estava desconectando do nada Eu até, né Falei A primeira coisa que eu falo Assim, não Seu controle tá estragado, né Porque eu comprei um controle novinho, cara Paguei uns 300 e tantos reais Tem tempo já E ele chegou aqui em casa Meio que com o analógico puxando pro lado, né Principalmente em jogos de FPS Em jogos de corrida eu não percebi Só quando eu fui jogar um Um Apex Legend Aí eu percebi que ele tava puxando Meio que pro lado, assim Aí não tinha como eu mandar pra garantia Porque eu tinha colocado a trava no gatilho, né Eu não sabia Eu achei que tava funcionando normal Aí ele veio falando que o controle do Série X Tá desconectando Eu fui pesquisar, né Pra ver se eu conseguia Ver se realmente esse problema Tava acontecendo com todo mundo E realmente muitos usuários Estão com o problema do controle do Série X Estar desconectando, né O controle do Series, né Tanto o Série X e o Série S Mas parece que é só no console Série X Só que a Microsoft já prometeu Que vai ter uma atualização Pra corrigir esses erros aí Eu até aproveitei pra pesquisar, né Qual será mesmo a diferença Do controle do Xbox One Pra esse controle do Série X, né Do Series, né Os X e o S Eu queria saber pra mim ver, né Se realmente... Primeiramente eu tava pesquisando Tipo assim, ah Se o controle do Série X tá R$500 Então do Xbox One deve estar uns R$300, né Não tá não, cara Tá tudo o mesmo preço Tanto o controle antigo Quanto o antigo entre aspas, né Que é muito bom ainda Se eu encontrar uma promoção legal Do controle do Xbox One Eu vou querer Porque eu não percebi Tanta diferença assim A questão do input lag, por exemplo Só vai funcionar mesmo No Xbox Série S ou Série X Agora se você joga no Xbox One No Xbox One S O controle, qualquer um dos dois Vai funcionar normalmente com você Então procura uma promoção melhor Se você achar o do Xbox One barato 300 e pouco Pode comprar Porque o do Série X e o Série S Não tem tanta diferença assim não Show de bola Vamos para mais uma corrida online aqui E essa novela de Xbox Série X Até o Play 5 também, tá Olha só A Microsoft Ela tá pedindo ajuda pra AMD Pra acelerar a produção dos chips, né Porque a AMD que faz os chips lá Pra fabricação dos consoles Ela tá pedindo ajuda Porque esse ano Você pode ter certeza, minha amiga Eu acho que só vai normalizar Deixa sua opinião aí Eu acho que só vai normalizar a produção Por exemplo, eu chegar numa loja física No shopping Em algum lugar aí E encontrar lá na prateleira O Xbox Série X e o Série S Com o preço dele Eu acho que isso aí Só vai acontecer, meu irmão Lá pro mês de junho Na moral Pra ter Chegar assim Tem um monte lá, sabe Porque, velho Não tá tendo, tá E a Microsoft Tá pedindo ajuda agora em janeiro, tá Então Mês que vem Não vai tá legal Mês de março Também não acredito, tá Cara, tá complicado Enquanto isso acontece O valor do Xbox One X E do One S Tá subindo demais O One X Ele já tá na casa dos 4.490 O One S Tá na casa dos 2.399 Cara Eu vou falar pra você Se você Tá com dinheiro 4.490 Pra comprar o One X Cara Vai pro PC Vai pro PC Eu comprei um PC Muito bom Preferência alguém que você conheça E por um preço mais Aceitável Porque pagar 4.490 Pesquisa aí no Google Pra você ver 4.490 Eu vi hoje Xbox One X Tá Tipo assim No top dos mais baratos Eu não sei quando que você está vendo esse vídeo Eu não sei quando que você está vendo esse vídeo Mas assim Tá muito valorizado o Xbox One X Cara Demais da conta Não vale isso não Era pra ele estar Na moral Vamos falar sério 1.800 reais hoje Não tem condições de ele ser mais caro do que o Xbox Série S Não tem como Meu amigo Pra nós que gosta aí de consoles Tá complicada a situação Xbox One X Custando 4.500 O One S Custando 2.000 e tantos reais Meu Deus Tá complicada essa situação nossa E outra coisa O representante da Asus Já falou que esse mês A gente vai ter aumento Nas peças de computador Como placa de vídeo Gabinete Fontes acima de 600 watts Provavelmente vai ter um reajuste de preço aí E a gente vai sentir no bolso A gente já tá vendo que as placas de vídeos Estão com preço aí Que tipo assim Absurdo Então meu irmão Pode preparar Viu Eu até vou segurar Minha 1050 Ti Se realmente subir Mais do que já tá Hoje Por exemplo Uma 3060 Que é uma placa de vídeo De entrada aí Dessa nova geração Excelente Que é até melhor Do que a 2080 Ela já tá na casa Ela já tá na casa dos 3.800 3.900 O pessoal fala que ela tinha que estar custando Na casa dos 2.800 3.000 Entendeu? Numa situação ruim 3.100 Agora ela tá custando aí 3.800 4.000 reais Dependendo do modelo Que você vai pegar aí Tá super complicada a situação De peças de computador hoje Principalmente na situação Em que estamos Né? E com esse novo reajuste Que a Sony Tá dizendo aí A Asus Né? No caso A gente pode esperar aí Que provavelmente A gente vai ter um aumento Aí de preço Tá? E a gente que é BR Né? Quando é peças de computador Vindo de fora Aí é complicado Mano Aí no caso Né? A gente Teria que Muita gente Quando chega nessa situação De peças caras De computador A galera vai migrar Pros consoles Né? Aí a gente chega Nessa questão Dos consoles Estão com preço Muito bom Então tá O série S Tá com preço Excelente É Assim O preço sugerido Pela Microsoft É Na Kabum Tá 2,649 Aqui em Goiânia Tava 2,500 Mas você não acha O série X Com a tecnologia Toda que ele tem Podendo rodar Em 4K 60 Alguns jogos 4K 120 FPS Provavelmente Os próximos Vão vir Otimizados Pra 4K 120 No série S Quad HD 120 Também Tem jogos Que rodam Assim Só que a gente Não encontra Esses consoles Então a gente Se correr o bicho Pega Se ficar o bicho Como né? O negócio É segurar Eu vou segurar Esse O meu console Antigo Vou segurar Essa Mi 50 Ti Que eu tenho Velha aqui E vamos ver Até o meio do ano Que que acontece Então nós vamos Ter que segurar Pra Black Friday Pra ver se a gente Pega algum tipo De promoção Lembrando Não se esqueça De deixar o like Manda um salve Nos comentários Pra dar aquela força Se você não é inscrito Confere o conteúdo Do canal Pra você se inscrever Aí também Show de bola Pro vídeo não ficar Muito grande Não quero tomar Seu tempo Vamos falar aqui Sobre Fórmula 1 Tá? Bernie Eccleston Critica o motor atual Da Fórmula 1 Quem é que não Tá criticando? Principalmente Quem abandonou Sempre fala Esse motor aí Sem barulho É por isso Que eu não assisto mais Quando não é O Ayrton Senna O pessoal fala do Senna Esse Ele Tipo assim Cara Eu fiquei muito triste Que ele tinha Saído da Fórmula 1 É um cara Bem visionário Um cara que ajudou A levantar muito A Fórmula 1 E hoje ele tá Criticando os motores Atuais Que eu Tipo assim Eu gosto de esporte Se não tiver O motor No V10 Ele quer o V10 Aspirado De volta A ideia dele É bacana Ele quer segurar Nessa crise O motor V10 Aspirado Enquanto o pessoal Desenvolve um novo Motor Lá pra 2022 2023 É uma ideia Interessante Mas só que O pessoal Que manda na Fórmula 1 Os líderes Atuais Eles acham Que a questão Do som O barulho Não é importante Mas o Bernie Ele falou Uma coisa interessante Porque tipo assim A Fórmula 1 Ela não precisa Focar tanto Nessa questão De inovação De motor Tal Sempre tá melhorando Que é uma coisa Bacana Isso ajuda até Pra gente Em questão De motores Híbridos E ele Tipo assim Ele quer focar Mais na questão Do público Ele quer saber Eu quero saber Se o público Tá gostando Desse motor Ele é bem Polêmico Ele saiu Da Fórmula 1 Mas ele é aquele Cara que ele Quer sempre Dar pitaco E toda vez Rola polêmica E vira uma briga No chat Da live Dê sua opinião O que você acha Você acha Que é viável Tem que ver Se é viável Trazer Os motores O pessoal Da Fórmula 1 Tem esses motores E eles tem Condições de trazer Trazer esses V10 De antigamente Ou mantém Os motores Híbridos Que tem hoje E a gente Vai tentando O pessoal Da Fórmula 1 Vai evoluindo Esses motores Eu acho Que trazer Esses motores Antigos Ia ser muito bom Eu acho Que ia ficar Bem mais competitivo Ainda Porque todo mundo Sabe O que pode melhorar Ou não Neles Espero Que você tenha gostado Deixe o like Manda um salve Nos comentários E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau